Fofuxo, mané, não morro de p*** Mãe, eu não tá com a mim Fofuxo, mané, não morro de p*** Fofuxo, mané, não morro de p*** Fofuxo, mané, não tá com a mim Fofuxo, mané, não morro de p*** Fofuxo, mané, não mané, não morro de p*** É, põe o papel direito. 500 conto, mas só 50%. Ah, não tem mais 250 conto. Para morrer, você canta música com o meu nome, então? Qual canta? Qual canta a chuva? Para morrer, eu posso cantar música com o meu nome. Eu acho que é uma capaça. Eu posso ir com essa estrilha, agora. Mas canta o que não vai pra mim? Você vai mandando dinheiro. Você mandando. Esse tempo que eu estava ensafobado, você mandando dinheiro para você. Foi música com o meu nome. Um polo. Para morrer, para morrer, para morrer. E vado o polo na munda, você faz assim. Prego, prego. Prego, prego. Está fazendo coisa fixe. É pagão. É mandando dinheiro. Para morrer. Para morrer, põe. A mim ser rico, como é o Zé Manel. A mim ser rico, como é o Jãozinho? Não, mas ser rico, você vai. Fala a realidade. Para morrer, eu pago para morrer, como é o Zé Bá. Olha. Ok. O Jãozinho, o Jãozinho piscarou. Não vai. Você vai, quer preparar o limusine para amanhã, já? Para pagar nada. Ele que soube uma música, está pegando assim. Ele que estava... Não, eu tinha sim, mas. Ele pega do banco morando, mas. Ouve. Ali, porque a primeira pessoa que fez vídeo, que fez vídeo, que fez vídeo, que fez vídeo, que fez música, você vai. Vamos, 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 vamos. Sim, 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 sim. Óbvio. Aí ele, é só te lançar um monte de música, Samorano na garagem, ele que você é gato. Samorano na garagem. Ele já está fazendo música à toa, Castelo Sabe. Ele fala, chama o nome, você vai, esse curso até pega, então. Porra. É que eu tinha outra opção. Não, a mim, tipo, a mim tem, canto que não está morando na garagem. O YouTube que está a me pão. Não tem que estar a me dar dinheiro. A mim tem que estar a lançar música. Mão lixo para a mão aí. A minha amiga tem outra copia, aquele que já está a fazer música. A gente até lançava assim. Um traz do outro, não tinha menino. Que as coisas lá, você entende? É, 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 é. Mas, Fofoso, há uma música com o nome. Nosso nome, Nosso Turo não ganha. Claro, claro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma música com o nome. Lá, eu não sei, eu vou fazer uma música com o nome. Não sei, eu vou fazer uma música com o nome. Eu vou fazer uma música com o nome. Entendem? Aquele beat era do music, eu estava falando assim. Dormi, bebê, dormi. Não paga, não pega, eu só não paga naquele beat. Não paga, não paga. Não paga. Mas é, mas é, mas é, manda bom, paga. Eu mandei um bom pacote para a costa, mas hoje... Não, meu amigo é rico, meu amigo é difícil de vir. Você é massa grande, graças a Deus. Você vai buscar no aeroporto ou não? Eu vou chegar no aeroporto ou não? Não, eu vou chegar amanhã, amanhã. Não, eu vou chegar 5 horas mais tarde. 5 horas não, eu vou chegar... 5.50 para ir, já. Eu vou chegar amanhã, não está na França amanhã cedo. Média. Deixa eu olhar para ouvir, pai. Você vai no aeroporto, eu vou chegar no aeroporto, eu vou chegar no aeroporto. Eu vou mostrar o carro verde agora. Não tem que estar em afilha, não tem que estar em afilha, não tem que estar em afilha, não tem que estar em afilha. Não, faz... Depois eu vou olhar em Luxemburgo, eu vou em Suíça, eu vou passar a te levar no maço. Eu vou também, eu vou te dar um chip, meu. Ah, você vai buscar lá, você quer dizer em Suíça? Eu vou ser rico, mas chip, chip por o diabo, meu. Eu vou na América, pagar muito dinheiro na Europa, que é que paga. Não, prego, o Suí, o Suí vai no dia, se você tem balançamento. Prego, é muito chip. Que eu tô na vergonha. Meu, é rico, é rico, é rico, é rico que compara. Prego, é rico, é rico, é rico. É rico, é rico, é rico. É rico, é rico, é rico, é rico, é rico. Eu fiz o Rio de Janeiro, ele falou, é rico. Ele mandou como tur Coming up. Por tanto, eu vou pagar. Ah era rico que pagava, Prego. I Wyoming paga, meu. Eu falei que consapaga. Estou lá e platô, pregos, pregos, tá lá no Correio, vai por ali, dá 300 contos, já mandaram mais 200 no Correio, já. Dizem, aí você vai pagar o caixinho completo, onde vai ver? Agora chega, vai chegar, 300 contos, vizinho, já mandaram 1.200 no Correio. A gente teve que estar na espera para o Correio, bater o dinheiro, trocou para o morro, dinheiro que você vai mandar, ele é demasiado, está dentro da forma do Correio. A Mila América mostrou o pagamento, que ele não quer fazer, essa foto, assim, para não, dá paga, aí ele não paga não, com compromisso, como é que eu estou a brincar, você vai, com compromisso, como é que eu estou a brincar com ele. Não só come essa bosta de dinheiro ali no aeroporto. Assim? Porque ninguém que sai de merca que vai a Portugal, cuidar as milhares, ninguém. Chamo é eu, graças? Não, não gastou. Não gastou, não gastou. Você vai, não sei a contra você vai. Pra já, não sei a conta com você, cara. Já pode te falar, já. Na fichela, rapaz, na fichela. Está bem nice, já. A ele. Você põe... Você põe... Você põe o filho de rico, é mole. O nosso garçom. Olha o nosso garçom. Olha. Você põe cabeça no lugar. Ele é maior de converso. Olha o nosso garçom. Você vai, você é naquele hotel que não está, botou ele VIP. Ela fala pro leitinho. VIP de mama. E muita VIP nesse hotel. Pau. Não merece, moço. Ah, botou ele, bota a dormir. Bota a dormir. Bota a dormir no hotel, só a cesta para o meu. Vá, pãe, merda. Ô, soror. Não? Eu vou me gastar no hotel, me gastar no hotel. Não gaviam um bom hotel. Tudo pago, moço. Soror. Vai dar de semento, você vai dar de semento, moço. Não merece. Eu vou também, não sei, na garagem, morar. Rato. O gafadinho do que o gato, com aquele que é louco. O rato tem que me dar, peturro com o tio. Só rato, moço. Você é vice. Fofus, eu tenho que ouvir conselho. Eu tenho que parar de boar. Não, isso não é prego. Que ele usa a fala. Como o gulhante digo, ei? Para de boar, me costas. Não vou te ou não. Deu, vou te ou. Nós se deixamos. Somos letra, boas. Somos flow. Somos show, boas. Eu vou a mão por um sistema. Para. O boas é psicológico. Ele não estava louco, levando a boas. Pego, eu me queria saber que boas, já morreu, mano. Tem que ser peso, peso, dá conta mesmo. Tem que ser a falta de conselho. Eu tenho filhinho, eu tenho que ir para você. Não, mas não é dia de primeira nada, não, moço. Eu vou ler de primeira nada. Opa, eu vou ler de primeira nada. Mas ele não estava louco. Não estava louco.